Oi, oi manos e manas, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Bom gente, no vídeo de hoje, o que temos aqui, meninas? Vocês amam esse tipo de vídeo, né? Gente, esse é um quadro que eu tenho aqui no canal, que é da fitagem à lavagem no cabeleireiro. E o salão que hoje eu vou fazer essa finalização, essa lavagem, vai ser aqui na Casa Muniz. Hoje eu fiz essas luzes aqui no meu cabelo, tá? Então estou voltando aqui porque vocês pediram muito, gente, mas foi muito. A finalização do Will, tá? E ele vai ensinar pra gente passo a passo. Então eu vou dar mais foco na finalização dele, tá? A gente vai fazer a lavagem, a hidratação, enfim. Mas a gente vai dar foco mais na finalização... Ô cachorro! Então já não se esqueça de o quê? De deixar seu like, se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Se o botãozinho inscreva, se estiver vermelho, menina, porque você não está inscrito nesse canal. Então vai, clica aí, se inscreve logo que é de graça. Custa nada. Então é isso, tá? Vamos parar de enrolação e bora lá pro vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da entrada, porque é incrível aqui esse salão, gente. É sério, é muito lindo. A vibe desse salão aqui é incrível. Então eu vou mostrar tudo pra vocês agora. Ei! Oi, gente! Oi, pessoal! Tudo bem? Prazer, sou o Will. E hoje eu vou ensinar a tão famosa minha finalização pra vocês, hein? Eu espero que vocês aprendam. Gente, presta atenção, tá? Porque, ó, vocês impediram muito essa finalização do Will, tá? Então a gente vai ensinar agora passo a passo. E esse vídeo, como eu falei, vai ser da fitagem, da lavagem e da fitagem. Então, vai, a gente vai gravar todo o procedimento, a hidratação. Ele vai mostrar também os produtos que ele vai usar. E é isso, aguarde aí e acompanhe aí, tá bom? Já deixa o like aí também. Vou dar várias dicas, então prestem atenção. Vocês vão ver. Uma das dicas legais que eu dou pra todo mundo que é cachado é você umedecer o cabelo, molha ele todo e passa um condicionador. Qualquer condicionador. Condicionador mais barato que tiver. Por quê? Pra você ter emoliência, pra você desembaraçar o cabelo antes do shampoo. Porque aí se você passar o shampoo direto com o cabelo assim, ele vai embolar mais ainda e você vai ter mais dificuldade na hora de desembaraçar, na hora que você for condicionar ou se não hidratar. Seria tipo um pré-poo, né? Isso. Então, galera, passei aqui o condicionador e agora eu vou desembaraçar o cabelo dela antes do shampoo. Essa escovinha daqui, ó, é a melhor escovinha do mundo. Sempre começa a desembaraçar e pentear ele das pontas. E depois você vai subindo. Oi, gente! Eu sou a Bru Muniz e vou mostrar pra vocês os produtos que a gente vai usar hoje na Bru. Olha, nós vamos usar a linha de Nutri-Cur da Vela. Essa linha, ela reconstrói, ela nutre e diminui muito o frizz. O frizz é inimigo das cacheadas. A gente vai fazer um blend com o Lux Oil e o Whipped Cream da Vela também. A gente vai ensinar passo a passo pra vocês de como usa. Pessoal, então depois de eu desembaraçar o cabelo dela no condicionador pra ajudar a desembaraçar, eu inchado todo o condicionador. E agora eu vou aplicar o shampoo. Essa é a quantidade suficiente. E sempre quando você for aplicar shampoo, é assim. Você deixa a quantidade maior em uma mão. Não passa assim agora, hein? E vai aplicando com a outra. Por quê, Will? Assim você tem uma espalhabilidade maior. E assim você economiza muito mais shampoo. Só a espuma que já desce o comprimento do fio já é o suficiente pra higienizar o fio. Massageia todo o couro cabeludo, por todo ele. E chegou no comprimento, só esse processo de você envolvar aqui o fio já é o suficiente. Nada de pegar o fio e fazer assim. Você cria tração, você cria ponta dupla, dá muito frizz, frizz o cabelo. E é uma forma muito agressiva pro nosso fio. Uma outra dica. Pra sempre que quando você for enxágua shampoo, condicionador ou máscara, enxágua já é dando uma esfregadinha no couro cabeludo pra não ficar nenhum resíduo. A melhor parte é agora, gente, que é a massagem. Como que a sobrancelha leva, Will? Ah, não é lindo. A gente refaz a sobrancelha, não tem problema. Bom, galera, depois de lavar o cabelo da Bru e fazer essa massagem relaxante nela, agora a gente vai hidratar. Antes de hidratar, é sempre legal você tirar a umidade do cabelo. Eu falei essa, hein, no vídeo aí? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Então se você for passar uma máscara com o cabelo todo ensopado, todo molhado, sem tirar a umidade, a máscara não vai fazer o que ela tem que fazer, que é hidratar o fio. Vai ser como se você tivesse basicamente condicionado o cabelo. Agora eu vou pegar aqui a quantidade de máscara. Pasmem nessa quantidade de máscara. Essa é a quantidade suficiente pro cabelo da Bru. Aí a gente vai fazer um blend, né, Will? Isso, a gente vai potencializar. O Whip de Cream, da Sebastian. Esse é o Sebastian, o Whip de Cream, gente, é um condicionador em mousse, que eles vão potencializar o tratamento. E esse daqui é o Lux Oil. O melhor óleo pra fazer umectação. Umectação, hidratação, reconstrução, day after, diminuir frizz. Ele é tudo na vida de uma mulher. Gente, todos esses produtos que nós estamos usando na Brub são produtos que trazem evolução, não só sensação. O que é evolução? Diminuição de frizz, diminuição de volume, brilho, maciez, independente de você hidratar ou não. Você vai lavar o seu cabelo, o seu cabelo vai continuar incrível, independente de você hidratar. E massageia. Essa máscara vai entrar no córtex capilar, trazendo toda a nutrição e hidratação que o fio necessita. Após massagear e ilumar o cabelo da Bru, agora a gente vai colocar numa toquinha térmica. Isso é muito legal de você ter, porque calor potencializa o tratamento. Aquela toquinha da avó, que está em casa guardada, ela vai trazer milagre. Ela deixa cinco vezes melhor o seu tratamento. Tempo! Bom, galera, já enxaguamos, já passou os dez minutinhos da Brub aqui tratando, e agora a gente vai começar a finalização. O grande segredo é isso daqui. Calma! Calma! Ó a suspense! Qual é o grande segredo de uma finalização? Will, tira até a máscara pra falar. Mostra esse serroxinho lindo e revele o seu segredo. Qual é o seu segredo? Água! Água, gente! Água! Pasmem! Como você vai saber a quantidade de água? Com esse barulhinho daqui, ó. Chega mais pertinho pra você ouvir, ó. Essa é a quantidade certa de água. Então você desligou o chuveiro do condicionador, ou da máscara de hidratação, é assim que você vai finalizar seu cabelo. No box. É a melhor coisa pro nosso cabelo. O nosso cabelo é muito poroso, então ele precisa de água. E não pesar a mão no produto. Pra finalizar o cabelo da Brux, eu vou usar esse daqui, ó. Da juba. Eu separei uma fileirinha aqui. E se eu tiver sentindo que tá seco ainda, eu me desço de novo. Então você pode ter um burrifadorzinho pra ir fazendo isso. Essa quantidade de produto, pra essa mecha, espalha na mão. E eu posso fazer a fitagem com a mão ou com a escovinha. Ó, de novo. Separou as fitinhas. A massa. Parece que não vai dar certo, gente, mas olha, confia, dá. Pode também lembrar que não pode juntar a fita de cima com a fita de baixo, né, Will? Exatamente, ó. Você vem aqui, ó. Faz a fitinha lá, ó. Você vai separar todos os cachos e a massa. Podem pegar mechas mais finas, mechas mais grossas. A finalização é algo muito particular. Então, o certo, que é a regra, que é a única regra que tem que ser, é sempre mais água do que produto. Manda um beijinho pra suas fãs, Will. Tem mesmo. Já tem fã mesmo. Olha esse sorrisinho. Olha esse sorrisinho. E aí, ele vai fazendo esse processo na cabeça toda. Tô fazendo o dedo liso, porque é normal nenhum tipo de cabeça ter vários tipos de ondulação. Então, não se apeguem muito àquele negócio de 2A, 3B, 3C. É legal pra você ter um norte, mas nenhum tipo de cabeça é normal você ter várias ondulações. E no topo da cabeça, normalmente, a ondulação é sempre diferente, porque é a parte que fica mais porosa, por conta que toma mais sol, é a parte que a gente mais passa a mão. Então, é a parte que fica mais fragilizada. Então, aqui no topo dela, eu faço em algumas mechinhas só um dedo liso. uma outra dica bem legal. Aqui no contorninho, a gente sempre tem esses cabelinhos que ficam, no day after, eles ficam contra nós. Então, o que você pode fazer? Junta eles aqui assim, com uma das fitinhas de cacho e vem e faz o dedo liso. Agora, gente, depois de fazer toda a fitagem, a gente vai tirar a umidade do cabelo. Com o quê? Com papel toalha. Mas, em vez de papel toalha, você pode usar um tecido 100% algodão. Por que toalha não é legal? Porque ela causa muito atrito no nosso fio. Nosso fio é um fio muito fino e a toalha é muito grossa. Então, um tecido 100% algodão, senão o papel toalha vai sugar só a umidade e vai deixar o cabelo sem frio. Suga toda aquela umidade para não ficar pingando. Ainda está saindo bem molhado. Então, a gente vai passar ainda mais que a toalha. A gente já usou duas folhas. Ó, está ótimo quando estiver saindo assim. Agora, fica a sua escolha. Ou deixar secar naturalmente ou secar com difusor, touca difusora. Gente, agora a gente vai para a parte do difusor. Eles usam dois difusores, né? É. E aí, depois, eu volto com o resultado. Quer dar as dicas, Will? Antes do difusor. Você pode usar a temperatura no máximo ou no médio, mas muito cuidado no máximo. Gente, não vai queimar o cabelo, pelo amor de Deus. Mas o vento sempre no mínimo. Se você não... O vento, ele vai espalhar muito e vai criar muito frizz. Se você fazer assim, ó, esse movimento daqui, ó, de baixo para cima, com o cabelo, você vai ativar mais os cachos e ele vai encolher mais. Se você for secando ele assim, ele não vai encolher tanto. Então, se o seu cabelo já tem um fator encolhimento muito grande, então não é legal você fazer isso, porque senão você vai encolher muito ele. A não ser que você queira que seja o seu objetivo. que lindo, meu Deus do céu! Gente, que lindo! Nossa, que lindo! Perfeito! Hidratado. Levinho. Leve, hidratado e cheiroso. Deixa eu colocar aqui, enxergar. Nossa, perfeito! Olha que o meu mundo fica assim atrás! Gente! Ai, quando eu for no evento vocês vão ter que finalizar o meu cabelo. Eu tenho certeza! Você pode contar com a gente para tudo! Né, Will? Pode contar com a gente para tudo, Bru! Gente, ele está muito mais! Olha isso! Que lindo, gente! Perfeito, perfeito! Eu acho que eu nunca vou me acostumar! Sempre que eu venho aqui vai ser isso! O volume que eu gosto, ó! Esse aqui é o volume que eu gosto! E ele deixa o volume que você escolhe, entendeu? Exatamente! De jeito que você escolhe! Ai, olha isso! Perfeito! E a gente... Isso que a gente fez aqui com ela a gente faz com todo mundo que vem aqui, gente! Gente, já cheguei em casa, tá? Eu esqueci de finalizar o vídeo, tá? Hoje já é outro dia! Meu cabelo já está assim! Suei muito hoje! Então, é... Não tem nem como contar como é assim, porque eu suei muito! Eu não tive nenhum tipo de cuidado! Tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Deixa muito like se você gostou! Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa finalização do Will! Se vocês vão tentar fazer! Gente, a finalização dele é incrível! O cabelo fica super levinho! Não fica pesado! Você sente que não tem nem creme! Pra você estar com seu cabelo natural porém definido e bonito! Então, é isso, tá? Se vocês tiverem interesse de conhecer Casa Muniz eu vou deixar o Instagram deles aqui! É só vocês entrarem em contato com ele e pedirem o endereço, tá? Porque ainda... É... Eles estão... Fazendo o Instagram! Então, eles estão respondendo tudo pelo Instagram pessoal deles! Mas lá também eles postam vários antes e depois! Alguns trabalhos, tá? Que eles fazem! Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado! Me sigam lá no Instagram que eu vou postar uma foto agora mesmo! Então, mana, corre! Nesse exato momento corre lá pro meu Instagram! Então, ele aí! Então, o que a genteтаки Olha só!